Fala galera, tudo belezinha? Tranquilo? Estamos aqui para mais uma aula de português, aula de gramática, certo? Em gramática, na última aula, nós estávamos vendo a respeito do processo de formação de palavras. Começamos a ver, na verdade, a respeito desse assunto de formação de palavras. Como que funciona? Nós temos aí pelo menos dois processos que são base, tá? O processo de derivação e o processo de composição. Eu comentei com vocês até aqui boa parte já da derivação. Como que funciona a derivação, gente? A derivação nós temos lá a palavra primitiva, certo? E nós vamos colocar, por exemplo, prefixos, sufixos e vamos formando outras palavras. Eu dei o exemplo ainda no quadro da palavra feliz, escrevi a palavra feliz no quadro. De feliz eu coloquei um prefixo, prefixo in, que ficou infeliz, mudou totalmente o sentido. Nós chamamos isso de derivação prefixal, por quê? Porque eu coloquei um prefixo e formei outra palavra. Pega novamente a palavra feliz, coloca o mente após esse radical, após esse primitivo, nessa palavra primitiva, coloca um sufixo, um termo ali depois da palavra primitiva. O mente fica felizmente. Ocorre aí a derivação sufixal, certo? Essa palavra feliz, ela consegue, gente, atender aí a quase todos os processos de derivação. Então, ela pode ser chamada de derivação prefixal, utilizando o prefixo infeliz. Ela pode ser chamada de derivação sufixal, usando o sufixo mente, felizmente. E ela pode ser prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Eu sei que esses nomes, eles assustam um pouco vocês, mas vocês vão se acostumando aí ao longo dos anos, tá? Então, a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo é quando nós colocamos prefixo e sufixo. Infelizmente. Infelizmente, saiu da palavra feliz, certo? Todos da mesma família aí de palavras. Vimos lá que palavra primitiva é a palavra de origem, né? Pedra. Vimos que essa palavra pode dar origem a outras palavras. Isso é derivação, né? Pode sair várias palavras dessa palavra de origem. Pedra, pedregulho, pedreira e assim vai, tá? Gente, nós vamos continuar, então, com o processo de derivação. Continuação, tá? Vimos a respeito também da derivação parasintética. O que é a parasintética? Parecida com a prefixal e sufixal. A diferença é que na parasintética eu não posso tirar nem o prefixo e nem o sufixo. Se eu tiro o prefixo, por exemplo, já não tem sentido, né? Entristecer. Se eu tiro o em tristecer, tristecer não existe. Na língua portuguesa não tem sentido. Essa é a derivação parasintética. Nós vamos continuar, então, com o processo de derivação. As palavras que vão sendo formadas pelo processo de derivação. E após isso, nós vamos ver, então, o processo de formação de palavras por composição. Certo? Continuando, então, o processo de derivação. Nós vamos ver aqui a derivação regressiva. Como que funciona essa questão da derivação regressiva? Acontece e ocorre a derivação regressiva quando uma palavra é formada não por uma cresce, mas por uma redução. Olha os exemplos que eu coloquei ali. Eu peguei o verbo comprar, o verbo comprar, e eu coloquei ele no presente. Comprar, compra. Perceba, reduziu, tirou uma letra. Então, nós tiramos uma letra, nós temos o processo de redução. Comprar, transformamos em compra, colocamos esse verbo no presente, conjugamos esse verbo no presente, perdeu uma letra, perdeu ali uma consoante, consoante R, então, nós chamamos isso de derivação regressiva. Outro exemplo, outro verbo, o verbo beijar. Coloca o verbo beijar também no presente, beijo. Então, o beijo ali passa a ser um substantivo. Quando ele ocorre esse processo aí, tiramos uma letra, uma consoante, por exemplo, nós chamamos de derivação regressiva. Então, o que é a derivação regressiva? Quando perde uma letra, ok? Vamos continuar. Derivação imprópria. Gente, essa daqui é interessante. E ela tem vários, vários meios, várias maneiras de ocorrer aí uma derivação imprópria. Agora, explicando para você o que é a derivação imprópria. Eu vou repetir porque ela é um pouquinho complicada. Então, eu vou falar mais de uma vez, ok? Derivação imprópria recebe esse nome porque ocorre uma troca na classe de palavras. Ou na classe de palavras. Por exemplo, nós temos um adjetivo que se transforma em um substantivo. Gente, quando nós transformamos um adjetivo, palavra de origem, sendo adjetivo, em um substantivo, ocorre a derivação imprópria. E para transformarmos, então, adjetivos ou verbos ou adverbios em substantivo, basta colocar um artigo na frente. Por exemplo, um artigo ou um pronome. Lembrando lá que os artigos, né? Eu falei na aula passada, os artigos são definidos ou indefinidos. O, a, os, as. Definidos. Definem particularismo. Indefinidos. Tem algumas coisas que a gente vai relembrando, né? Os artigos indefinidos. Quais são? Um, uma. Uns, umas. Para fazer, então, a transformação de qualquer palavra, seja ela adjetivo, seja ela verbo, seja ela um adverbio em substantivo, eu acrescento o artigo ou até mesmo aí um pronome, pronome pessoal, e assim vai, tá? Gente, eu vou repetir para você, então, o que é a derivação imprópria. Agora, por que eu vou repetir? Porque ela é complicadinha. Então, você precisa entender agora o começo. Meu, entendeu o começo? Aí vai que vai, aí fica bem legal, fica bacana, tá? Derivação imprópria é a mudança de classe gramatical da palavra. Quando eu transformo um adjetivo em um substantivo, perceba, eu mudei a classe gramatical da palavra. Eu vou pegar um verbo na forma infinitivo, qual que é a forma infinitivo mesmo? São os verbos terminados em R, né? Falar, descer, subir, e assim vai. Olha só, eu vou pegar um verbo, vou transformar esse verbo em um substantivo. Você vai perceber que é estranho, mas é real. Acontece, tá? Por exemplo, o balançar das árvores me traz esperança. Por algum motivo, essa pessoa disse que o balançar das árvores lhe traria esperança. Agora, vamos para a... Preste atenção na frase, ó. O balançar das árvores me traz esperança. Gente, balançar é uma forma verbal de infinitivo, ou seja, um verbo no infinitivo, que não foi conjugado, não recebeu pessoa, enfim. O balançar das árvores. Como eu coloquei na frente de balançar, eu coloquei o artigo definido o, então por esse fato, por esse motivo, eu transformei o verbo em um substantivo. Nós chamamos isso também de substantivação, tá? Recebe também esse nome, certo? Mas nós vamos aqui focar na derivação imprópria. Então, a derivação imprópria ocorre quando existe a mudança da classe de palavras. Vamos lá, então. Nós vamos para o primeiro processo. Para o primeiro processo de derivação imprópria. Os adjetivos que passam a ser substantivos. Lembrando, adjetivos são características. Por que eu falo que adjetivos são características? Porque pode ser qualidade, pode ser defeito, pode ser estado, tá? Então, são características. Tudo que é uma característica é chamado de adjetivo. Nós vamos transformar os adjetivos, então, em substantivos. Quando há essa transformação, quando ocorre essa transformação, nós chamamos de derivação imprópria. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Os bons serão contemplados. Gente, a origem da palavra bons. Qual é a origem dessa palavra? Bons, originalmente, é um adjetivo. Então, quando eu transformo esse adjetivo em um substantivo, eu coloco ali, por exemplo, o artigo os. Quando eu falo os bons serão contemplados, eu estou dizendo que eu fiz uma derivação imprópria. Ou seja, eu peguei um adjetivo e o transformei em um substantivo. Como que aconteceu isso? Olha, bons, adjetivo. Coloquei na frente dele o artigo e esse adjetivo, pelo fato de ter colocado o artigo aqui na frente, se transformou em um substantivo. Segundo processo ali de derivação imprópria. Os particípios, lembrando que os particípios são aquelas formas verbais terminadas em ado ou ido. Ado ou ido. Olha só. Então, olha galera, os particípios aí, como eu disse, né, acabei de falar, são aquelas palavras terminadas em ado ou ido. Falado, subido, pegado, atingido. Essas palavras são chamadas de particípio. São formas verbais, tá? São as formas do verbo, as diferentes maneiras de nós usarmos os verbos. Olha lá, os particípios passam a ser substantivos ou adjetivos. Por exemplo, aquele garoto alcançou um feito. Ó, feito, ele é inclusive um particípio irregular, tá? Feito é um particípio irregular. Por quê? Porque ele não fica só naquela regra e nem se usa, né, fazido. Cara, não usa isso. Então, feito, tá? Feito é chamado de particípio irregular. Quando não cabe a terminação ado ou ido, nós temos o particípio irregular, tá? Olha o exemplo que nós colocamos ali, ó. Aquele garoto alcançou um feito. Então, feito ali seria uma forma verbal de particípio. Como tem o artigo 1 na frente, gente, é transformado em substantivo. Uma derivação imprópria. Vamos para o terceiro caso de derivação imprópria. Estamos lembrando aí que a derivação imprópria é a mudança de classe gramatical. Terceiro caso. Os infinitivos passam a ser substantivos. Já dei um exemplo para vocês e vou passar aí outros dois exemplos. Certinho? Vamos lá, então. Olha lá os exemplos, galera. O andar de Roberto era fascinante. O andar. Andar é uma forma verbal de infinitivo. Por causa do ozinho aqui na frente, né, ele passou a ser aí um substantivo. Derivação imprópria. O ozinho, eu lembrei do osinski. Você está bem, osinski? Tranquilo? Show de bola. Estou com saudade de vocês, galera. Estou com saudade de vocês, hein? De chamar os nomes de vocês. Pô, me bateu agora uma saudade bem legal aqui. De todos vocês, tá? Não apenas do osinski, mas de todos vocês. Tá bom? Vamos lá, continuando. Outro exemplo de infinitivos que são chamados de substantivos por causa do artigo o. O badalar dos sinos soou na cidadezinha. O badalar deixou de ser verbo e passou a ser substantivo. Derivação imprópria. Certo? Número quatro. Quarto processo de derivação imprópria. Os substantivos passam a ser adjetivos. Olha que louco isso, cara. Um nome, um substantivo ali desempenhando a característica de um substantivo. Olha lá, o funcionário fantasma. Gente, originalmente, fantasma é um substantivo, certo? Originalmente. Agora, quando nós falamos assim, o funcionário fantasma, nós caracterizamos o funcionário, o tipo de funcionário que ele é. O que seria um funcionário fantasma? É o cara que vai um dia, falta cinco, né? Ou só tem o nome na empresa e nunca apareceu, mas recebe a grana. Vocês entenderam? Esse é o funcionário fantasma. Fantasma ali deixou de ser um substantivo e passou a ser um adjetivo. Gente, nós estamos estudando a fundo aqui os sentidos das palavras. Isso aqui é muito massa, é muito top. É pra maluco estudar mesmo. Partiu! Então, outro exemplo, o menino prodígio. Olha só, é um outro exemplo aí de substantivo que passa a ser adjetivo. Prodígio seria também um substantivo originalmente, mas nós usamos, na verdade, a gente está mais acostumado, né? Nós estamos mais acostumados a usar a palavra prodígio como sendo adjetivo. Então, derivação imprópria é isso. Quando nós utilizamos a palavra fora do seu sentido original, tá? Quinto processo de derivação imprópria. Os adjetivos passam a funcionar como adverbios. Olha os exemplos. Baixo, né? A palavra baixo, então, é um adjetivo. Alto, baixo, aquela coisa toda. São características. Agora, quando eu falo assim, ó, falei baixo para que ninguém escutasse. Falei baixo para que ninguém escutasse. Essa palavra baixo, que era um adjetivo, nessa frase aqui, exclusivamente, nessa frase, ela desempenha a função de um adverbio. Que tipo de adverbio? Adverbio de modo, ó. Falei baixo. Como você falou? Que maneira você falou? Eu falei baixo. Então, nessa frase aqui, o adjetivo tem a função de um adverbio. Beleza? Seguindo. Seis. Palavras invariáveis. O que são palavras invariáveis? Palavras que não mudariam. Por exemplo, não iriam ao plural. Então, palavras invariáveis são essas palavras que não mudariam, por exemplo, nem ao plural. Tem palavras que não mudam nem de gênero, masculino e feminino. Então, essas seriam as palavras invariáveis. Nós temos ali a palavra porquê. Nós colocamos uma variação nela, que na verdade não existe. Os porquês, né? Então, temos vários exemplos, vários tipos da palavra porquê. Então, ali, ó, as palavras invariáveis que passam a ser substantivos. Olha o exemplo. Não entendo o porquê disso tudo. Gente, porquê originalmente é uma conjunção, né? Porque é uma conjunção explicativa. Aqui, a palavra porquê, ela passa a ser um substantivo. Por que a palavra porquê passa a ser um substantivo? Se liga. Olha só. O que tem à frente dela ali? O artigo. Toda vez que aparecer, galera, um artigo na frente de uma palavra, seja ela um verbo, um adjetivo, um advérbio, ela é automaticamente transformada em um substantivo. E isso chama-se derivação imprópria. Estamos vendo português aí profundo, gente. É, português aí na veia mesmo. Português profundo. Bora lá, então. O porquê passou a ser substantivo. Qual que seria o significado disso? O porquê, o motivo, a causa, a razão seria o porquê. O porquê, então, tem esse significado. E o último jeito, última maneira de derivação imprópria é quando os substantivos próprios transformam em substantivos comuns. Transformam-se em substantivos comuns. Olha o exemplo que eu coloquei ali. Aquele coordenador é um Caxias. Aquele coordenador é um Caxias. Nós temos alguns coordenadores que são benção, top demais. Inclusive, tem um aí acompanhando a aula, muito topzera, o nosso Marcelão, querido Marcelão. Vamos lá, continuando. Puxar um saquinho aí, né, parceiro? Você acha que não? Vamos lá, brincadeira, gente. Aquele coordenador é um Caxias. O que significa isso, cara? Ele é muito exigente, ele é muito severo, ele não falta por nada, ele cumpre os horários à risca, infinidade de situações. Então, ele era um substantivo Caxias, seria um substantivo próprio, um nome que é transformado em um substantivo comum. Tem o exemplo contrário também, os substantivos comuns que se transformam em substantivos próprios, em nome, né, Pereira. Gente, Pereira é o quê? Pé de peira, plantação de peira, enfim. Nós utilizamos Pereira para os nomes. Carlos Pereira, por exemplo, deixou de ser um substantivo comum e passou a ser um substantivo próprio. Certinho? Vamos continuar, então? Beleza. Nós vimos o processo de formação de palavras por derivação, certo? Derivação. Agora, galera, é o seguinte. Nós vamos começar a ver o processo de formação de palavras. Vamos continuar estudando, então, esse assunto. Só que agora o processo de formação de palavras por composição, ok? É a mesma pegada, né, agora na parte da composição. Então, o que é isso? Como que funciona esse processo? Esse processo, gente, ele forma palavras compostas. É o processo que forma palavras compostas. O que são palavras compostas? Mais de um núcleo, tá? Mais de um núcleo, palavras compostas. Ou, simplificando para você, mais de uma palavra, tá bom? A partir da junção de duas ou mais palavras, dois ou mais radicais, nós temos aí o processo de formação por composição. Vamos ver alguns tipos, certo? Primeiro tipo. Composição. Gente, olha que nome bonito. Olha que nome bonito, que nome chique demais para você colocar aí no seu filho, por exemplo. Se a galera aí está colocando nome no filho de Corona, velho, você viu que absurdo esse negócio? O povo está colocando aí o nome de filho de Corona. Meu Deus, cara. Bora, né? Vamos continuar. Ó, justaposição é um nome que cai bem também no seu filho. Olha que negócio mais legal. Vamos lá, justaposição. O que é isso? Como que funciona esse negócio? Justaposição é quando nós juntamos um ou mais radical, uma ou mais palavras, e não ocorre, gente, alteração na fonética. O que é alteração na fonética? Alteração na fonética é mudança de som. Então, na justaposição, não temos, não temos nenhuma mudança de som. Olha algumas palavras que eu coloquei ali para vocês. Passatempo. Professor, mas passatempo não é uma palavra? Gente, é uma palavra composta. Composta por justaposição vem do verbo passar mais do tempo. Passar mais tempo passa tempo. É assim que ocorre o processo de composição por justaposição. Lembrando, justaposição é quando eu junto duas palavras, junto dois radicais, duas palavras de origem, e essas palavras não perdem nenhuma alteração de som, nenhuma alteração na fonética. Passatempo foi o primeiro. Outro exemplo. Quinta-feira. Você percebe que tem duas palavras. Quinta-feira. Olha o próximo, gente. Professor, girassol é composição, sim, mais de um radical, mais de um núcleo. Vem do verbo girar mais sol. Você percebeu que o girassol... Olha, eu vou fazer uma revelação para você aqui. Agora você vai ficar de cara comigo. Olha, gente, você percebeu que o girassol, velho, ele recebe este nome porque ele fica se movimentando, fica girando. É, menino, olha aí. Não foi que eu fiz uma revelação para você agora aqui. Girassol, colocar este nome nesta planta, porque ele gira. Ele gira conforme a luz do dia, conforme o horário do dia, ele vai girando. Por isso o nome de girassol. Olha que legal. Então, juntaram o verbo girar mais a palavra sol e criaram o nome da planta. Girassol. Girar mais sol. Você percebeu ali que para que não houvesse a mudança do som, a mudança fonética, foi acrescido, né? Olha, acrescido. Sim, está correto. Acrescido. Ou, se fica melhor para você, foi acrescentado. Foi acrescentado o Szinho na palavra. Então, girar mais sol, acrescentamos um S para que não houvesse a mudança na fonética. Girassol é um processo de composição por justaposição. E por que justaposição, professor? Porque nós juntamos mais de uma palavra e não há mudança de som. Por isso que é justaposição. Eu fico repetindo assim, que é para você gravar, para você não ter dúvidas. Outra palavra, couve-flor. Não há perda de nenhum som juntando as palavras. Então, esse é o processo aí de composição por justaposição. Na observação ali, eu estou falando que foi acrescentado um S na palavra girassol e, mesmo assim, não foi alterado o som. Certo? Justamente, para não alterar o som, justaposição é isso. Mais de uma palavra, formando uma palavra nova. E quando não há alteração de som, não há alteração fonética. Próximo, composição por aglutinação. Se justaposição já era um nome diferente, aglutinação é mais diferente ainda, gente. É bem diferente também. Como que funciona, então, esse processo de aglutinação aí? Composição por aglutinação. Lembrando que nós chamamos de composição porque envolve mais de um radical, mais de uma palavrinha, né? Dois núcleos. Quando nós temos mais de uma palavra, nós chamamos de composto, certo? Composição. Composição por aglutinação é o seguinte. Ocorre, nós unimos aí duas ou mais palavras, dois ou mais radicais, mas ocorre a supressão. Suprimir é tirar, tá? Suprimir é tirar. Ocorre a supressão de um ou de mais dos seus elementos fonéticos. Como assim? Ocorre a supressão, tiramos, cortamos o som de alguma dessas letras. Na justaposição, não corta som nenhum. Os sons, eles se mantêm nas palavras. Já na aglutinação, quando nós juntamos, aglutinamos, né? Aglutinar também é juntar. Quando nós juntamos aí, existe a perda. Na aglutinação, temos perda de som. Olha os exemplos que eu coloquei para vocês. Olha, gente, a origem da palavra embora. Embora veio de. Em boa hora. Olha que legal. Embora veio de. Em boa hora. Nós utilizamos três palavras para formar uma outra. Então, né? Dois ou mais aí. Dois ou mais radicais. Nós temos o processo de composição. Aqui, como perdeu o som, né? Para formar outra palavra. Agora, houve a perda, perda do som. Houve, então, a aglutinação. Chama-se aglutinação porque acaba se perdendo o som. Outro exemplo. Gente, fidalgo. Nossa, mano, o que é isso? Fidalgo. Fidalgo tem a ver com família nobre, com realeza, com duquesa. Essa coisa toda. Fidalgo é o quê? Vem da junção das palavras. Filho de algo. Filho de algo é igual a fidalgo. Houve perda de som. Se houve perda de som, nós chamamos de aglutinação. Hidrelétrico. Hidrelétrico vem da palavra hidro mais elétrico. Hidro mais elétrico, hidrelétrico. Houve a perda ali do O, né? Então, perdeu o Ozinho ali. Houve a aglutinação. Plano alto. Plano alto vem de quais palavras? Plano alto. Então, plano mais alto, plano alto. Certo? A galera de geografia e tal trabalha a questão espacial, né? A questão dos espaços. Então, eles usam muito essa palavra. Plano alto. Plano mais alto. Então, houve também a perda de letras e a perda de som. Seguinte. Galera, olha só. Lembrando, eu preciso reforçar com vocês. Justa posição recebe este nome porque não perde som. Formamos novas palavras, mas não há perda de som. Agora, a aglutinação existe a perda de som. Certo? Bora seguindo. Nós temos aí também o processo de composição por redução. Algumas palavras, elas apresentam aí, ao lado de sua forma plena, sua forma original, elas apresentam uma forma reduzida. Olha lá, ó. A palavra automóvel. Automóvel, principalmente o gaúcho. Eu sei porque eu sou casado com uma gaúcha. Eu tenho parte da família gaúcha. Então, eu manjo desses paranauê. Olha lá, ó. Automóvel. Lá no Rio Grande do Sul, a galera chama de auto. Mas vamos ao mercado. Vamos de auto. Como que é esse negócio de auto? Automóvel. Ocorre aí a redução. Outro exemplo. Cinema. Vamos pegar um cine. Um cine. Redução também. É o piolho que está coçando aqui. Estou coçando o piolinho. Bora lá. Microcomputador. Quando a gente fica com preguiça de falar toda essa palavra, né? Microcomputador. Nós vamos reduzir para micro. José. O José, a gente gosta de chamar o José de Zé. Ô, Zé. Então, há uma redução. Como exemplo de redução ou simplificação de palavras, nós também podemos citar aí. As siglas. As siglas também se encaixam nas reduções. São muito frequentes aí na nossa comunicação, tá? Então, as siglas também fazem parte da redução. Outro processo de formação por composição chama-se hibridismo. O que é o hibridismo, gente? O hibridismo, então, ocorre quando nós formamos novas palavras utilizando palavras de línguas diferentes. Olha os exemplos que eu coloquei ali para vocês. Automóvel. Auto vem do grego. Móvel vem do latim. Perceba. Duas línguas diferentes. Grego e latim. Usei duas palavras de línguas diferentes. Nós temos o hibridismo. Formamos uma palavra nova. Esse processo de formação de palavras, nós chamamos de hibridismo. Então, o que é o hibridismo? Quando nós formamos palavras novas através de palavras de línguas diferentes. Outro exemplo. Endovenoso. Endovenoso é que, mano, é na veia ali. Crava na veia. Isso é endovenoso. Na veia. Dentro da veia. Endovenoso. Endo é de origem grega. Endo vem do grego. Venoso vem do latim. Professor, mas é só grego e latim? Não. Olha a palavra burocracia. Buro é de origem francesa. Cracia, origem grega. Então, buro, francês, cracia, grego, burocracia. Hibridismo, quando nós utilizamos palavras de línguas diferentes para formar outras palavras, para formarmos novas palavras, certo? Onomatopeia, eu já expliquei para vocês também, lá em literatura, nas figuras de linguagem. Mas não deixa de ser um processo de formação de palavras. Então, olha só. As onomatopeias, então, são palavras que representam sons ou ruídos. Miau, por exemplo, é a representação do som do gato. Zum, zum, piar, tinir, urrar, chocalhar, cocoricar e assim vai. É um monte de bicho aí que eu falei para vocês. Um monte de bicho falando representou ali pelas onomatopeias. Então, onomatopeias são palavras que representam sons ou ruídos. Vamos para os exercícios. Olha que coisa interessante, pessoal. Eu trouxe para vocês um exemplo de exercício do Ita. Cara, o Ita é para fera. Os caras são ninjas. Ah, parceiro, os caras são bons. Então, vamos lá. O exemplo, o exercício está aqui. Pensa, pause aí o seu vídeo. Você vai fazer primeiro o exercício. Depois, eu vou passar a resposta para você. Então, vamos lá. O enunciado diz o seguinte. Assinale a opção que apresenta somente palavras formadas por derivação parasintática. O que é mesmo a derivação parasintática? É aquele processo que nós não podemos tirar nem prefixo, nem sufixo ou um ou outro. Nós não podemos tirar o prefixo ou não podemos tirar o sufixo. Caso nós tiremos aí o prefixo ou o sufixo, a palavra deixa de ter sentido. Então, nós precisamos analisar isso nas palavras. Qual das alternativas que, se tirarmos o prefixo ou o sufixo das palavras, fica sem sentido? Vamos para a letra A. A primeira palavra da letra A é desvalorização. Vamos tirar o prefixo desvalorização. Galera, pensa comigo. Valorização tem sentido? Sim, valorização tem sentido. Ou seja, não é a letra A. Não é a letra A. Então, já elimina a letra A, não precisa nem olhar as outras palavras. Vamos para a letra B, pessoal. Expropriar. Quando eu tiro, por exemplo, o ex, existe a palavra propriar? Propriar. Será que existe? Será que não? Não existe a palavra propriar. Então, não existe. Eu tirei o prefixo ex, a outra palavra nem a deixou de ter sentido. Então, aqui nós temos um processo de derivação parasintética. A opção correta é a letra B. Quer ver? Quando eu pego lá a letra C, eu coloco, tem lá, escolarização. Vamos para a segunda palavra. Antiinflamação. Agora é assim que se escreve, tá? No acordo passado, tinha o hífen ali entre os dois is. Agora não. Agora juntou-se, vogais iguais, juntou ali a palavra. Então, antiinflamação. Tira o prefixo anti. Inflamação. Tem sentido? Tem. Não é, então, parasintética. Vamos para a letra D. Desigualdade. Tira o des. Tem igualdade? Tem igualdade. Tem sentido. Então, não é também. Administração. Tira lá o ação, o são. Tem sentido? Administra. Sim, tem sentido. Então, a opção correta mesmo é a opção B de bola, de Bernardo, de batata, de, enfim, qualquer coisa. Opção correta, letra B. Vamos para o próximo exercício. Nós temos aqui a da UFG, certo? Bora, então. Olha o que diz o enunciado. Na frase, ela tem um quê. Olha que diferente. Até sublinhei ali para você. Um quê misterioso. O processo de formação da palavra destacada chama-se, ó, esse um quê. Lembra? Vou dar uma dica. Artigo na frente da conjunção. Artigo na frente dessa conjunção aí, forma outra palavra. Então, você já vai saber que é muito simples. Esse processo aí é o processo de, deixa eu ver, composição não é, aglutinação também não é, justaposição também não é, derivação imprópria. Sim, letra D, derivação imprópria. Por quê? Originalmente, que é uma conjunção, pode ser também um pronome interrogativo, enfim, tá? Vamos deixá-lo aí como conjunção. Tiramos ele de conjunção e passamos a colocá-lo aí como sendo um substantivo. Ela tem um quê, né? Ela tem aí um jeito, uma maneira, tá? Certo, galera? Resposta correta, letra D, beleza? Pessoal, então, ó, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós vimos aí a respeito, então, de todo o processo de derivação e todo o processo de composição. Estamos estudando sobre o processo de formação de palavras. Formando novas palavras, nós utilizamos basicamente a derivação e todas as suas classes, né? As suas divisões, os seus grupos. E utilizamos também a composição, que também tem os seus grupos, tá? Nós vimos lá que tem composição por justaposição, que é quando não perde som nenhum na palavra. Composição por aglutinação, quando nós formamos duas palavras, palavra nova, mas que há perda de som, certo? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima, tamo junto, valeu! Até breve!